Mas foi uma performance que podemos dizer interessante, por isso. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabola XeroVision. Hoje eu estou aqui com o Marcelo para mais um react. Então, roda a vinheta! O recado básico de sempre é de se inscrever no canal, compartilhar os meus vídeos, ajuda o canal a crescer, isso é muito importante. E iremos reagir a uma coisa diferente que a gente reage habitualmente do Xá. A performance de lip sync da final de Caravana das Drags, que é um reality que está na Amazon, que foi apresentado pela Xuxa, etc. E iremos reagir a performance da vencedora da primeira temporada, que é a Helena. O motivo de ela estar aqui é porque ela fez uma performance de lip sync de uma música do Eurovision e uma das mais populares, né? Que é a Lorine com Euphoria. E pronta para reagir ao lip sync de Euphoria, Marcelo? Estou pronto. Também estou, então vamos lá. Um, dois, três, foi! Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, um, dois, seis, 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 do R$10. E eu lembro uma coisa da manitza, com aquela que eu... por acaso. Tá, agora vamos ao balé É, eu acho que ela tá a atuar, é que só é tipo gravada, não é ao vivo, mas tem lá um fuminho no ecrã, só para dar aquela ilusão que ela tá ao vivo, achei, é, pra dar uma justificativa Ela é a única das finalistas que não performou dentro da arena por ela ter testado positiva a Covid no momento da gravação da final Não, 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 não Mas eu acho que a atuação ficou um bocadinho repetitiva Ok Ai ai Eu acho que a atuação ficou um bocadinho repetitiva, faltou assim, tipo uma nevezinha lá, tipo um esferovita Agora ainda as opiniões, o Marcelo que achou É assim, não é fácil fazer um, ela tá a fazer uma atuação em casa, né, gravada E assim, faltou ali um share of feedzinho, assim umas coisas brancas para dar aquele momento final da canção da Lauren A Lauren continua a ser uma das vencedoras mais icônicas Tirando Tatu, que eu não acho assim tão icônica, mas eu for, eu acho que é fantástica E assim, para quem esteve em casa com Covid a atuar, tira o chapéu Não, eu confesso que eu não acompanhei essa temporada do Caravana das Drags Então eu não posso julgar se foi uma vitória merecida da Helena ou não Mas foi uma performance que podemos dizer interessante Por ela estar doente e ela ir fazendo um número de balé com lip sync Foi bom, foi bem feito Eu ainda acredito que se ela estivesse na audiência poderia ser bem mais interessante Bem até mais emocionante Mas foi uma boa performance E parabéns a ela que venceu a temporada E eu acho isso bom e interessante Venceu uma temporada com lip sync de uma canção que venceu o festival em 2012 Agora indo as notas Marcelo, o que acha sua nota? Eu vou dar um set Eu vou dar um oito para a performance da Helena E com a nota que vocês dão Comenta aqui com a gente Comenta se vocês assistiram Caravana das Drags se gostaram Aproveita e dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos E clica no sino para não perder as notificações Mais reactions estão por então Fiquem com a gente, até a próxima tchau